A CIDADE NO BRASIL 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 Leva-se lá, nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico ao Criador Por ter mandado o Salvador Para me dar fé, vida e perdão E no seu reino, o galardão É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem torqueneza Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Não adormece, nem torquem a sua igreja Nas moradas do Senhor Não há pranto, não há dor Todos lá desfrutarão o bem superno Lá também desejo estar E a Cristo entoar Com os santos hinos de louvor eterno Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar Sinto júbilo em pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória a glória ao meu rei Regozijo sentirei eternamente Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Segura estou De que Jesus me ajudará E lá no céu de força e fé Me proverá Se a Ele eu servir Em a sua lei cumprir Bem certo estou De que Jesus me ajudará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Não deixará Não deixará A minha fé A minha fé Se avalar Eu seguirei Ao meu Senhor Sem duvidar Sem duvidar Com afeto guardarei A doutrina do meu rei Que neste mundo Porém terá Meu caminhar Amém 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 Música Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer E amado estou No meu bendito Redentor Que bela herança Deus me reserva Junto a Jesus O bom Redentor Para alcançá-la Deus me preserva De todo o mar Foi grande amor Deve no céu Os santos venidos Receberão O reino e o poder Velhos fiéis Por Deus escolhidos Vão com Jesus Esplandecer Música Do céu Do céu Voltará De toda a vida O reino e o poder É inefável, grande sofrer O galardão que vou desfrutar Com Jesus Cristo, no reino eterno Junto a Deus, irei habitar Bebe no céu, os santos venidos Receberão o reino e o poder Bebe os fiéis, por Deus escolhidos Vão com Jesus resplandecer Vão com Jesus resplandecer Conserva a paz, tem fé, oh minha alma Suporta a cruz com paciência e fé Deus te provê, dê confiança e calma Oh, Deus, Senhor, contigo sempre é Oh, fica em paz, pois Deus te guardará O seu favor, jamais te faltará Conserva a paz, feliz é teu futuro Junto a Jesus, amado salvador Teu galardão, o céu está seguro Breve o terás, nas mãos do Redentor Oh, fica em paz, pois tens a salvação Ao teu redor, está o guardião Conserva a paz, descansa bem tranquila Conserva a paz, descansa bem tranquila O teu pé vacina, nas mãos de Deus Ninguém te tirará Oh, fica em paz, em os receios teus Sim, 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 sim Sim, 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 sim Graça maravilhosa de Cristo revelou Não há em mim palavras para adescrever É tão ruim excelente Grande é seu valor Essa graça bendita sinto Em meu ser É maravilhosa, excelente A divina graça de Jesus Nada a ela se pode igualar Ela apagou os meus pecados E a glória interna me conduz Sublime é a graça que Jesus me veio dar Graça maravilhosa que traz a salvação Graça maravilhosa que traz a salvação Ela se libertou Ela se estende a todos Ela se estende a todos A todos da perdão Pois em Cristo Jesus aos homens Deus amou É maravilhosa que traz a salvação É maravilhosa, excelente A divina graça de Jesus Ela se estende a salvação Ela apagou os meus pecados E a glória interna me conduz Sublime é a graça que Jesus me veio dar Graça maravilhosa que traz a salvação Graça maravilhosa que traz a salvação Sim Essa bendita graça me levará aos céus Onde Cristo dará ao santo galão É maravilhosa, excelente A divina graça de Jesus Nada a ela se pode mandar Ela apagou os meus pecados E a glória interna me conduz Sublime é a graça que Jesus me foi andar Ó Senhor vivente, Deus a Ti daremos sem cessar Toda honra e louvor com devoção Pois quiseste aos pequenos Teus tesouros revelar Pelo Teu amor e imensa compaixão Teus tesouros revelaste Ao sumir um desejo amaste Para eles decretar Pelo Teu amor e imensa compaixão Teu amor e imensa compaixão Igualmente ceia chega alguém vento Atendendo humildemente a sua voz Teus tesouros revelaste Aos humildes que chamaste Para eles decretar Vida eterna Com Jesus de Salvador Anunciamos neste mundo Que Jesus é o Salvador Que com graça Que com graça o enviaste Ó bom Deus Mesmo que aqui sejamos oprimidos Ó Senhor Nós teremos grande prêmio Lá no céu Teus tesouros revelaste Teus tesouros revelaste Aos humildes que chamaste Para eles decretaste Vida eterna Com Jesus de Salvador Sous groot Ou educational Seis tesouros revelaste Eu estava morto no pecado, mas Jesus com Sua voz me despertou. Era pelo mal extravisado, e agora liberto estou. Foi alegre e dito o dia em que Cristo verdadeiro trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação, grande glória, ó aleluia. No Seu reino desfrutarei, a eu cantarei, louvores ao justo, majestoso e grande. Eu não servirei a iniquidade, pois retenho em mim a fé no Salvador. Entrarei na celestial cidade para estar com o meu Senhor. Foi alegre e dito o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação, grande glória, ó aleluia. No Seu reino desfrutarei, lá eu cantarei, louvores ao justo, majestoso e grande. O eterno bem-aventura, só o Seu santos, o Senhor coroarão. Eu prossigo com a esperança da vitória que perto está. Foi alegre e dito o dia em que Cristo, o verdadeiro, trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação, grande glória, ó aleluia. No Seu reino desfrutarei, lá eu cantarei, louvores ao justo, majestoso e grande. E vestiu-me de justiça e salvação. Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de Ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. Ao meu desejo, renunciarei, para servir-te e te agradar. E os preceitos da Tua lei, quero contente executar. Servir-te deste meu fraco ser, como instrumento ao Teu louvor. E te servindo, quero dizer, servo inútil, sou ó Senhor. Teu servo ouve, fala Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, teu servo ouve, fala Senhor. Teu servo ouve, fala Senhor. Teu servo ouve, fala Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. Ouve, fala Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, teu servo ouve. Tenho em meu coração real certeza, de que no céu com Cristo habitarei. Pois minha sorte, o que requeres de mim, ó Deus. Pois minha sorte, eternal riqueza, está no céu onde a desfrutarei. Quero, ó Deus. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor. Sei que me darás, na eterna o céu, grande avultado galardão. Bom testemunho, levarei comigo, se neste mundo eu manifestar. Que Jesus Cristo é verdadeiro amigo, por quem a paz eu pude encontrar. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor. Sei que me darás, na eterna o céu, grande avultado galardão. Vivendo sempre em doce esperança, em Cristo sinto divinal prazer. Receberei, ó Deus. Receberei, ó Senhor, a minha herança, que Deus irá na glória conceder. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor. Sei que me darás, na eterna o céu, grande avultado galardão. Lutar devemos todos com fé e com valor. Vestidos de justiça, com armas do Senhor. Vestidos da verdade, podemos pelejar. Calçados no evangelho, iremos triunfar. Por Deus a armadura, devemos tomar. Para na peleja, podemos triunfar. Da fé escudo temos, podemos batalhar. avante valorosos e sem desanimar. Combateremos filmes com celestial valor. e tudo venceremos. E tudo venceremos em nome do Senhor. Por Deus a armadura. Por Deus a armadura, devemos tomar. Para na peleja, podemos triunfar. Proezas nós faremos, por Cristo Redentor. Vitória cantaremos. Vitória cantaremos em nome do Senhor. Vitória cantando. Vitória cantando. Por Deus, a armadura devemos tomar, para na peleja podermos triunfar. Eu necessito achegar-me ao meu fiel e bondoso Senhor, para poder consolar-me sempre no seu infinito amor. Sim, eu necessito entregar-me nos braços do meu Redentor. Só em Jesus poderei abrigar-me, pois é fiel defensor. Eu necessito atender ao meu Senhor, o veraz Redentor. Não posso eu só defender-me, mas com Jesus eu serei vencedor. Se eu necessito entregar-me nos braços do meu Redentor. Só em Jesus poderei abrigar-me, pois é fiel defensor. Eu necessito prostrar-me aos santos pés do meu bom Redentor. Ele é o céu que elevou-me, por seu retorno e sublime amor. Sim, eu necessito entregar-me nos braços do meu Redentor. Só em Jesus poderei abrigar-me, pois é fiel defensor. A paz eu vos deixo, falou o Salvador. Fiel é o Senhor que por grande amor a palavra em nós cumprirá. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzirá E tudo no mundo pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. Ao meu desejo, renunciarei, para servir-te e te agradar. E os preceitos da tua lei, quero contente executar. Servir-te deste meu fraco ser, como instrumento ao teu louvor. E te servindo, quero dizer, servo inútil, soa, Senhor. Teu servo ouve, fala, Senhor. O que requeres de mim, ó Deus? A voz divina que vem dos céus. Teu servo ouve, fala, Senhor. Teu servo ouve, fala, Senhor. O que requeres de mim, ó Deus? A voz divina que vem dos céus. Teu servo ouve. Teu servo ouve, fala, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. Teu servo ouve, fala, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. A luz do Salvador. Teu servo ouve, fala, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. Nós buscaremos a santidade, a paz e a graça, tudo bem. A sã doutrina, a caridade do Deus eterno, tudo provém. Bençãos gloriosas, descem do alto. Onde habita o Criador, se rejeitarmos o mundo ingrato. Salvos seremos por seu amor. Salvos seremos por seu amor. Amém. 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 Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu estão Música Com glória entrarão Na cidade eternal Os amados do Cordeiro Divinal Ao que vencer por fé Este mundo enganador Novo nome lhe dará No céu o Redentor Breve voltará Jesus Cristo Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Anjos que recolherão Os que já inscritos Lá no céu estão Música 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 Eu me sinto muito idoso Pela graça do bom Deus Meu futuro é muito glorioso Pois espero ir aos céus Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Tem são os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé O meu ser foi transformado Pela obra do Senhor Dia a dia mais chegado Eu estou ao lar de amor Mesmo quando em aflição Sinto a paz de Deus Cristo ao meu coração Tem são os trás dos céus Se com Ele aqui viver Tão glorioso é Quão glorioso então será Se permanecer na fé Oh irmão que deixaste a cá Ele quer perdoar-te por seu sublime amor Volta ao teu lar paternal Aula que desprezaste Oh volta sem tardar Pois só nele encontras Paz e consolação Tuas culpas confessas sem nada ocultar Grandioso é o Deus do perdão O bom Pai te espera E quer te acolher E nos céus os anjos se recorrer E nos céus os anjos se recorrer E nos céus os anjos se recorrer Do pão do pão Do pão do céu te saciar Deus te quer perdoar E teus pecados lavar E nos céus os anjos se recorrer Vai, ó pródigo, vai Do pão do céu te saciar Deus te quer perdoar E Deus pecados lavar Ó Senhor da glória, rei celestial Sempre tens total vitória Sobre todo mal Redentor celeste Fonte do saber Para nós remir vieste Sobre a cruz morrer Tu nos libertaste Da escravidão Com teu sangue Tu pagaste Nossa transgressão Nossa fortaleza Nossa paz e luz Nossa glória E riqueza És Senhor Jesus Nossa glória E riqueza És Senhor Amor Jesus Amor Jesus Amor Jesus Amor Jesus O Senhor Jesus te chama Com sublime e grande amor Não desprezes Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo Rei da glória Possui teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer vem ser duvida Neste mundo sedutor Neste mundo sedutor Cristo Cristo quer em sua vida Dar-te o reino de esplendor Deixa Cristo Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é dia aceitável Hoje é dia aceitável Com amor inigualável Com amor inigualável Cristo da salvação Cristo da salvação Deixa Cristo Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação E eterna salvação Deixa Cristo Deixa Cristo Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Se desejas ter vitória E eterna salvação Opa 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 Ó Senhor, Tu me conheces, Tu conheces meu viver E também meu pensamento não Te posso esconder Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Tua Mãe em toda parte, sempre me alcançará Com meus olhos não Te vejo, mas eu sinto o Teu amor Tu me cercas de contínuo, ao eterno Criador Nem as trevas me ocultam Dos sublimes olhos, Deus Pois a noite é como o dia Para Ti, ó grande Deus Purifica o meu caminho Pelo Teu poder, Senhor Eu desejo ser sincero E andar em Teu temor Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Ó Senhor, Tu me conheces, Deus além de Te não há Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Eu sou um amor Um Cordeirinho, Jesus é o meu pastor Desfruto o seu carinho E seu sublime amor Nasci no seu rebanho, por graça divinal Não sigo a voz do estranho Mas só o apaternal Eu sou um Cordeirinho, Jesus é o meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço Também o seu querer A Ele obedeço Disposto e com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto A fim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim Ó meu pastor amado Me guia até o fim Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Onde quer que eu esteja, Teu Espírito está Levemos a mensagem de amor Aos que não têm a graça do Senhor Anunciando o perdão E a divina salvação De Jesus, ó Redentor De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Nem perdão, ó pecador Por terra, pelo ar e pelo mar O Evangelho vamos proclamar O Evangelho vamos proclamar Falaremos do amor De Jesus, ó Salvador Que rende-me, ó pecador Vem Jesus, ó Jesus Vem Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão, ó pecador Ainda muitos no pecado estão Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão, ó pecador O pecador De Jesus, sua luz Levaremos aos que estão na escuridão Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Tem perdão, ó pecador Anunciemos, irmãos Que em Cristo Anunciemos, irmãos Que em Cristo o Salvador Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em o ser Aguardo o Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face eu verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A irança eterna me dará Jesus o amando Redentor Com voz de acanjo irá surgir Como escolhido do Senhor Irei os bens de Deus destruir E face a face eu verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A irança eterna me dará O céu aberto eu verei Nele entrarei com meu Jesus Até que vem esperarei Sem que se apague a minha luz E face a face eu verei Contemplarei Jesus meu Rei Que para Deus me levará A irança eterna me levará A irança eterna me dará D niciar Domingo Amém. 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 Sinto a paz de Deus. Cristo ao meu coração. Benção os trás dos céus. Se com Ele aqui viver. Tão glorioso é. Quão glorioso então será se permanecer na fé. O meu ser foi transformado pela obra do Senhor. Dia a dia mais chegado. Eu estou ao lar de amor. Mesmo quando em aflição. Sinto a paz de Deus. Cristo ao meu coração. Benção os trás dos céus. Se com Ele aqui viver. Tão glorioso é. Quão glorioso então será se permanecer na fé. O meu coração ao skype-l nuanceみ. Tonto a paz de Deus. Beia até a time e ad Whitê? Não, eu mesmo chato Lo broco véi que quer correr. História de Deus a paz. Se com Ele seummer. eszceu com o amor, Qual calls de atrocação. Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de Ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. Ao meu desejo, renunciarei, para servir-te e te agradar. E os preceitos da Tua lei, quero contente executar. Servir-te deste meu fraco ser, como instrumento ao Teu louvor. E de ser vindo, quero dizer, servo inútil, sou o Senhor. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, Teu servo ouve, fala, Senhor. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, Teu servo ouve. Ó Senhor da glória, rei celestial, sempre tens total vitória sobre todo mal. Redentor celeste, fonte do saber. Para nós remir vieste sobre a cruz morrer. Tu nos libertaste da escravação. Nossa fortaleza. Nossa fortaleza. Nossa fortaleza. Nossa fãs e luz. Nossa glória. Nossa glória. accumulação. E queza é Senhor Jesus. Nossa glória e riqueza És Senhor Jesus Dá-me graça, Senhor Para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que procede de Ti Glorioso Senhor E me faz Teus conselhos guardar Quero amar-Te com todo fervor Adorar-Te, meu bom Salvador Vem com Tuas virtudes Exigir O Teu servo que quer Te servir Com divina afeição Quero sempre Te honrar E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de Ti, vem Senhor Me ensina Me ensina o Teu nome Exaltar Quero amar-Te com todo fervor Amor Adorar-Te, meu bom Salvador Amor Amor Senhor Quero sempre Sentir Cultivar Esse amor Aguardando Com fé Teu voltar Quero amar-te Com todo Fervor Adorar Te meu Bom Salvador Vem com Tuas virtudes Singir O teu Servo que Quer te servir Vem com Tuas virtudes Singir O teu Servo Que quer Te servir Te servir O Senhor Jesus te chama Com sublime e grande amor Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer bem sedufinda Neste mundo sedutor Cristo quer em sua vida Dar-te o reino de esplendor Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é dia aceitável Hoje é dia de perdão Com amor inigualável Cristo dá salvação Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Com amor E, com amor E, com amor Amém. Ressuscitados, por graça fomos, com Jesus Cristo, o Redentor. Filhos eleitos, de Deus já somos, e coerdeiros. Filhos do Salvador. Nós buscaremos a santidade, a paz e a graça. Tudo bem, a sã doutrina, a caridade, do Deus eterno. Tudo provém. Bençãos gloriosas, descem do alto, onde habita o Criador. Se rejeitarmos o mundo ingrato, salvos seremos por seu amor. Salvos seremos por seu amor. Eu estava morto no pecado. Mas Jesus, com sua voz, me despertou. Era pelo mal extravisado. E agora liberto estou. Foi alegre de Deus o dia em que Cristo verdadeiro trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação. Grande glória, ó aleluia, no seu reino desfrutarei. Ah, eu cantarei, malvoreza, um justo, majestoso e grande. Eu não servirei a iniquidade, pois retenho em mim a fé no Salvador. Entrarei na celestial cidade para estar com o meu Senhor. Foi alegre de Deus o dia em que Cristo verdadeiro trouxe a luz divina ao meu coração. E vestiu-me de justiça e salvação. Grande glória, ó aleluia, no seu reino desfrutarei. Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande. Glória, ó aleluia, no seu reino desfrutarei. 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 Glória, ó aleluia, ó aleluia, no seu reino desfrutarei. Lá eu cantarei louvores ao justo, majestoso e grande. Glória, ó aleluia, não seu reino desfrutarei. AudioJungle AudioJungle Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL